Oi gente, hoje o Dia com Estilo começa aqui no Urban Beauty Casa, que vocês vão conhecer agora. Aqui no Espaço Superior nós temos três salas incríveis para as noivas, onde elas vão ter atendimento exclusivo e especial para realizar o sonho delas, incluindo massagem, depilação, reflexologia, banho de lua, cabelo, maquiagem. Ela vai sair daqui uma princesa direto para a igreja. A gente está saindo daqui com as melhores impressões possíveis, um espaço que une beleza, bem-estar e a natureza. O primeiro espaço em Teresina com o conceito verde, esse conceito que integra a natureza aos clientes. Eu acho que todo mundo que vier vai ficar encantado com os detalhes, com as cadeiras, com os espaços, com o espaço de noiva. E principalmente o Urban agora tem essa pegada da sustentabilidade, de unir o urbano ao natural e eles conseguiram fazer isso de uma forma que aqui em Teresina a gente nunca tinha visto. Imagina a sensação, a experiência que é você vir, cuidar do seu look, do seu visual, no lugar desse, com muito verde. Fica a dica, novo Urban Built Casa. Eu que já sou cliente do Urban Built, estou impressionada e muito feliz com a nova casa que a Suzane criou aqui para a gente. É um conceito diferente, no meio da natureza e é uma experiência incrível. Amei! Estamos esperando vocês! Tchau, tchau!